A Universidade de Tolia Timor-Leste se participa em a Conferência Cplp Badala Lima. A Universidade de Tolia Timor-Leste se participa em a Conferência Unidale, Universidade Católica Timor-Leste na Universidade de Língua Portuguesa. Margarida Mano informa que sou muito reitor na Estrutura de Língua Portuguesa, onde prepara a Conferência de Tolia Timor-Leste no Plano de Apoio de Recursos Humanos na Universidade de Tolia Timor-Leste. E é um gosto muito grande vir aqui, ter estado com o Sr. Ministro, com os Srs. Reitores ontem, a organizar e a preparar a Conferência do próximo ano, que será, digamos, um orgulho ter a Forges aqui em Timor-Leste. É um apoio, a ideia é de facto que haja um reforço, quer ao nível da inovação pedagógica, quer ao nível da qualidade, quer ao nível da sustentabilidade, são tudo áreas onde a Academia Forges trabalha. E a Academia também aqui é no sentido da colaboração, de ter, digamos, colegas de outras universidades e noutros países para partilhar caminhos a percorrer. Reitor Universidade de Dílio José Agostino da Costa Belo Perreira-Ratetem, onde ele continua a la unha cooperação, o parceiro, onde desenvolvemos docente e rai-lar, onde belhe anorimos e a países membros CPLP. Relou o ensino para a proibida, promovendo a investigação. Segundo cooperação, estamos com o professor Siruba Joy. Terceiro, a Conferência Nbc-Halo, a Tina Joy, eine Surprise para o Universidade de Dílio e a nível CPLP, membros CERM, para que visitemos! A есть cette recopyação, inprim bidding. Português, então, temos que promover o português. Mais later weas learned that there is a moralidade, para irmos ao nosso trabalho, para a docentes sermos no Rio de Janeiro, todo o tempo que sermos no Rio de Janeiro em Portugal, no Rio de Janeiro em Moçambique, e sermos no Rio de Janeiro em Portugal. Conferência Internacional de Retina de Júri Aronolores em Lima, se envolvemos a Universidade Retorno-Lores Sinem e a nação-membro Comunidade Culeliã Português e a nação-membro Cplp. Presidente de fórums estão em ensino superior países no região língua portuguesa, onde a equipa falamos visita para a biblioteca na Bejalibur Livro, no História Timor, no Observa Laboratório de Antária e a Undil. Manuel Alves, Holandino Paiseco, RTTL.